Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final Feliz, melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais Que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver Comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Se você quiser, chega mais Aquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor e manda o avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor e manda o avião Oh, 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 oh Luz, milagre Glória gruda A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se Ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui A Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui Vou de milagre Assim Reclamar, mas gostar Do meu estilo independente Me mudei de endereço Vou morar na sua mente Vestidinho da gude Só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso Salto fino, marca quente Não tente me rastrear Sou bicho solto Sofri de emoção uma vez Me blindei pra encarar esse mundo louco Vivo a vida avançada Porque a vida é minha Última mulher que andou na linha O trem passou por cima Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora modendo A fronha do meu travesseiro Gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora modendo A fronha do meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso a luz de mim a fé demais Vai, 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 vai Se fizer gostoso a luz e me lá pet Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Reclama, mas gosta do meu estilo independente Glória, viu? Ludicère Chano Olhando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui sem saber o que falar Pra minha vida você já estava fora do radar Onde de mim vai piorar Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Eu Se liga no flow Se liga no flow Embriagava todo dia sua companhia Não queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava em teu corpo, eu decifrava Teu sonho lucidamente vivia na nossa utopia Mas você me deixa sem graça Brinca com o coração e te atrapaça Lembra a noite toda nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da cachaça passa A verdade pra mim, eu quero vim Difícil aceitar o fim Por isso eu vim Regalece nosso jardim Quero teu sim Tudo green Estou aqui Essa é pra te machucar Pra rasgar o coração Fala a noite Amor Quando o nosso vim amagar Ou perder o sabor Quando a maquiagem morrar E as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar Vai ter válido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração São meus sons preferidos Mas quando eu esquecer de viver Teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz não ouvir Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço Meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for Tem o único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo Mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender Quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando eu tiver visto o pior lado de quem eu sou Eu sou De quem 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 eu sou Não purchase você De quem eu sou Ainda vai ser verdade Obrigado.